Eu tenho um compromisso com a minha filha, né? Eu tenho um compromisso com a minha filha porque ela tem sangue aí de Carvalho da Peste, de Crateus. E ela agora fez nove anos, já entende bastante as coisas, indo ao Ceará, pretendo levá-la e conhecer Crateus. Então eu fui capturado pelos Carvalho da Peste, através da minha esposa. E quando eu comecei a namorar com ela, eu não queria saber se ela era cearense, gaúcha, paulista. Eu não queria saber de nada, não queria saber do time de futebol dela, da sua religião, estava de olho nela. Sem até imaginar o que passava pela minha cabeça. Mas aconteceu um casamento, graças a Deus, sem problema, que já dura 11 anos. E o pai dela é de Crateus. Então eu pretendo sim, até porque o Ceará, eu acho que foi o primeiro estado que tivemos a grande recepção em aeroporto. Tudo começou por aí. Se eu não me engano, um dos grandes articuladores disso, eu acho que foi o Alex Ceará. Um cara cabeçudo. Se bem que chamar o cearense de cabeçudo, você não consegue identificar ninguém. Quase todo mundo é cabeçudo aí. Ok, então pretendo sim, vou aguardar uma primeira oportunidade, a mais chegadinha no Ceará. Presidente, tem aqui também... E aí